Um Fiat Água Abarth parecia um devaneio até o dia 13 de março, um domingo, quando a Stellantis anunciou oficialmente o retorno da Abarth, mas agora como submarca no mercado brasileiro. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHUNOCARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. O Pulse Abarth deu as caras no BBB22 e chegará ao mercado no segundo semestre deste ano. A versão apimentada do Fiat Pulse terá como destaque o motor 1.3 turbo de até 185 cavalos e 28 quilos de torque, provavelmente associado ao câmbio automático de 6 velocidades, ganhando novos acertos de direção, suspensão e freios. Além de contar com um design diferenciado. Já o águo Abarth, ainda não é uma realidade de fato, mas ficou bem mais próximo de ser com a revelação do Pulse Abarth, seu irmão SUV, que estreará sua versão esportiva no mercado no final de 2022. Ainda que o Pulse não seja a primeira opção mais lógica para ser um Abarth, ele foi o escolhido para promover a marca do escorpião por aqui, e de fato, o crossover precisa mesmo mostrar serviço. Enquanto o Pulse Abarth está na espera para iniciar essa nova fase, sabemos que a Fiat prepara outros modelos com o escorpião, e claramente, o águo é uma opção. Isso pode acontecer no próximo ano, ou na atualização de meia-vida do produto, que deve agregar mais tecnologias para se aproximar do Pulse. Nessa projeção, o águo Abarth, a muito já imaginado com o escorpião, adota agora o plano visual que a marca implantará no Pulse. A projeção do águo Abarth mostra o hatch da Fiat com grade em preto brilhante, ostentando igualmente o logotipo amarelo, assim como as cores da bandeira da Itália. O para-choque com spoiler integrado, e pequenos faróis de neblina, também ajudam a compor o visual esportivo. Faróis com máscara negra, rodas de liga leve esportivas, faixas laterais vermelhas, e o preto cobrindo o teto, retrovisores e colunas. Na traseira, o águo Abarth ostenta o nome da marca na tampa do bagageiro, assim como o Pulse, tendo simulador de difusor de ar no para-choque com escape duplo. Ainda sem sabermos como será o interior do Pulse Abarth, também não se sabe como seria no hatch, mas já imaginamos isso no caso do Pulse. Sobre a mecânica, a escolha óbvia é o GS1.3 turbo com até 185 cv, e transmissão automática de 6 marchas, ainda que o manual seja o desejável. Provavelmente terá uns 1.300 kg para 185 cv, uma relação peso-potência na casa dos 7 kg por cv, assim como o finado 208 GT. Peugeot fazia o 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos, e atingia até 222 km por hora. Deixe nos comentários seu palpite para os preços, tanto do Pulse Abarth, quanto do Águo Abarth. Eu acho que será algo próximo dos 150 mil reais, concorda ou discorda? Olá meus amigos do Youtube, eu sou o Joyce. Bom, eu e a Melv vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das duas passagens. Ah, deixe seu like nesse vídeo e até mais. Falou galera!